Salve, salve, rapaziada, sim, ele está de volta, Julius Nova Crono chegou. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, faz tempo que eu faço vídeo assim, na verdade, né? Que é pra galera que tá querendo começar, ou até mesmo fazer um re-roll aí pra, sei lá, vender uma conta pra alguém, porque muita gente quer começar do nada aí, em outros momentos, e vai querer começar bem, né? Então esse vídeo aqui é sobre o que é, onde atirar, quanto atirar, pra você poder começar bem no Black Clover, tá? Então eu vou falar os melhores personagens, quem que você busca no começo, né? O que que você vai fazer um pouco, o que que vai ser os seus primeiros passos dentro do jogo com esses personagens, tá? Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, aí eu não posso esquecer, né? Lembrem, rapaziada, muito importante, eu tô pretendendo trazer torneios aqui no canal, a gente tá assistindo torneio, a gente tá fazendo partidas amistosas na live, tá? E eu quero trazer coisas pra vocês aqui a mais, mas eu preciso do apoio de vocês também aí, através do Seja Membro, tá? No Seja Membro você vai ter vantagens, você vai ter emblemas, e você vai ter também como ajudar o canal pra que eu possa trazer torneios aqui no canal, tá? Mesmo sendo Rei Mago, você já consegue ajudar o canal, tá? Então bora lá dar essa força, e cara, tenho que falar bastante coisa nesse vídeo aqui, então bora lá, não posso perder muito meu tempo explicando coisas aleatórias. Bom, primeira coisa, rapaziada, o Rei Mago, ele tá aí, ele vai ficar só 13 dias, né? O banner dele, duas semaninhas aí, tá? Coisas importantes sobre o Rei Mago, tá? Lembrando, rapaziada, ele é muito importante que você tenha a carta dele, cara. Ele não é um personagem que vai funcionar 100% sem a carta. Lembrando que isso aqui é a minha opinião, né? Ele vai dar dano, ele vai ser um personagem que vai reviver, se você upar ou estrelar ele, sim, mas ele não vai fazer o que é o melhor dele, quesito de PvE e PvP. Mas aqui a gente tem que falar principalmente de PvE pra quem tá começando, né? PvE é contra as fases normais, e PvP é contra a player, né? A arena, no caso, né? Que a gente tem aqui, tá? Só pra vocês entenderem. E o Rei Mago, ele basicamente, ele é o deus das masmorras, das paradas PvE. Porque com ele você vai conseguir adiantar muito o Salão das Ilusões, você vai conseguir fazer tanta coisa com ele que vai facilitar a sua vida em 1000%, tá? E o melhor, tá? Ele não é um personagem que depende de ninguém. Como assim, Léo? Por exemplo, a gente tem o Black Asta, que ele é absurdo, ele é incrível, é um personagem muito forte. Mas se você não tiver uma rainha pra poder complementar, vai fazer falta, vai faltar alguma coisa pra ele conseguir jogar mais, entendeu? Então, o Rei Mago, ele é um personagem que sozinho, ele já faz um estrago sinistro, tá? Então, ele é muito forte. Ele é um personagem muito legal pra você começar a sua conta, tá? Coisas importantes, tá? Como você vai estar fazendo o Hi-Ho, né? Atrás do Rei Mago, né? Recomendo você já começar, porque vai ter aquele banner de seleção inicial lá, né? Pra você começar com o personagem que o jogo te dá, né? O jogo vai te dar Charlotte, você vai fazer o Hi-Ho atrás do Rei Mago e o outro personagem que você vai ir atrás lá naquele... Você tem uns tiros que você pode dar lá até pegar o boneco que você quer, né? Um dos iniciais aí, né? Tipo, William, Hill, Lotus, Mars, etc. E a minha dica pra você que tá começando, cara, pra um personagem que você vai roupar e não vai se arrepender, vai facilitar bastante sua vida em quesito de farm, tá? Eu colocaria hoje como o Mars, né? Ser o principal aí pra você ir pegar. Se você conseguir pegar ele e a carta, ou pegar ele e a carta da lua, mano, perfeito, perfeito. Porque eu vou te falar, com o Rei Mago, com o Mars, ali, level 80, meia bomba, você já vai conseguir fazer aí a fase de farm de equipamento, que é onde você vai começar a jogar o jogo, sabe? É ali que o jogo começa. O jogo começa quando você começa a farmar a fase 15 de equipamento da Masmorra de Poder, aqui ó, essa que eu tô mostrando aqui. Aqui começa o jogo. E como você vai ser iniciante, né, você vai ter poucos personagens, você vai ir em busca de um time mais, né, mais to play, né? A minha dica é, começa com o Mars, né, na seleção lá, que você vai poder selecionar, basicamente, né? Você vai ter algumas, você vai ter 20 rolls, eu acho, não me lembro bem. Me corrijam aí se eu estiver errado nos comentários aí, que a galera adora me corrigir, né? Você vai colocar essas duas, que eles são muito fortes, tá? Você pode colocar uma Charmy, essa série que ela vem muito bem. E você pode colocar daí pra complementar, você pode colocar mais um tanque, porque vai deixar mais fácil. Mas lembrando que você também tem o Mago Assistente. Cinco vezes por dia você pode usar Mago de Amigo. E você pode vir aqui e buscar um personagem azul pra complementar a sua composição aí. Sei lá quem que você vai querer usar, né? Ou até mesmo o seu que tá fraco. Ah, meu Mars tá meio fraco, meu Rei Mago tá meio fraco. Vai no de Amigo aqui e pega um Rei Mago forte de alguém. Pega um Rei Mago aí de 66, 70k de poder, 60k de poder. Já vai te ajudar bastante a fazer as primeiras vezes. Depois que você começar a equipar seus personagens, vai ser muito de boas. Não vai ter mistério nenhum. Mas aqui, velho, você vai ter que botar foa azul de preferência, né? Pra tankar melhor. Mas vai ser super de boas. Porque eu lembro que eu já fazia essa fase aqui com 120, 130k de poder. Então, no começo, velho, tá tão fácil hoje de pegar equipamento LR que eu acho que vai ser extremamente tranquilo você fazer isso e também ficar forte, né? Também tem outra coisa, né? Agora a gente também tem a paradinha de você ter o LR garantido, né? Se eu colocar aqui pra fazer a fase algumas vezes, ele vai me dar um garantido. Então, só pra vocês terem uma noção, se eu botar aqui pra fazer três vezes, ele já vai me dar um personagem já pra eu poder, né? Tá evoluindo a minha conta aqui, então é mais suave ainda, né? Então é bem tranquilo aqui, não tem muito mistério. Por que que tá salvo esse time aqui? Isso que eu não tô entendendo. Mas tá bom. Eu não vou mexer aqui nisso agora por enquanto. Eu tenho mais coisinhas pra explicar, tá? Outra coisa importante, tá? Tem o portal da reunião. Aproveita o portal da reunião, tá? Eu peguei o Yami aqui, mas é porque eu sou fanboy. Então, eu gosto muito dele. Mas você pode pegar o Lucky, tá? Na sua chave, tá? Porque o Lucky é bem forte e ele é um personagem azul, né? Então você vai ter mais um DPS azul pra te ajudar a farmar os conteúdos. Ou, se você acha que você já pegou o suficiente de azul, né? Porque você já vai ter um Mars, você já vai ter um... Você pode pegar o Yami. Ele não vai ser um big DPS, mas já vai ser um personagem que vai ajudar você aí nos conteúdos, né? Acho que você não vai conseguir pegar de primeira, assim, a chave, né? Você vai ter que fazer umas missões e tal pra poder liberar. Se eu não tô enganado. E quem te vai começando, cara? Lembra de fazer os eventos. Até eu que tô jogando há tempos já tô esquecendo de fazer esses eventos aqui. Se bem que agora a gente não pode nem gastar estamina, né? Porque vai ter desconto, né? Mas você que vai estar no começo do jogo, cara, vai gastando. Porque se você não gastar, você não evolui, tá? Então é muito importante. E lembrando, hein, rapaziada? Se você quer que eu dê tiros na sua conta aí a partir de 70, 100, 200 tiros, me chama hoje no Discord. Que eu já tenho uma listinha de gente pra atirar na conta no banner aqui do Rei Mago. Hoje na live, tá? Então apareçam na live aí pra vocês assistirem. Eu acabei não fazendo live ontem, então não teve tiro ontem, né? Mas ainda podemos atirar. Eu não vou atirar na minha conta, né? Porque como vocês sabem, meu Rei Mago já está full do full. Já tem carta full do full. Até sobrou uma. Dei bastante sorte nele. Bastante mesmo. Sobrou uma aqui. Sobrou uma cartinha dele. Então eu não preciso atirar de nenhuma maneira, né? Não faz sentido algum eu atirar na minha conta porque não vai ter nada que vá melhorar ela, né? O que eu preciso fazer é cachar e botar uma pedra de velocidade. Pegar três pedras, duas, três pedras de velocidade. Isso sim. E topar meu William, velho. É isso que eu preciso fazer. Então eu preciso fazer as vilas, na real, né? Eu vou esperar o desconto pra fazer as vilas. Eu acho que pra poder... Ah, porque três vilas aí pra pegar o William é até aceito, sabe? Eu não queria fazer, né? Mas falta só trêsinha ali pra deixar o William gigante. Deixar ele bem rápido. Então já vai ser mais de boas, né, mano? Mais de boas. Ele vai pegar mais velocidade e eu conseguir ganhar mais batalhas, né? Ficar mais tranquilo de jogar com ele. Tá? Rapaziada, esse é um videozinho bem curto. Eu não vou falar de muitos outros personagens aqui porque eu acho que o iniciante não pode ter um milhão de coisas na cabeça, né? Então se você gostou desse vídeo, tamo junto. Isso aí. E se você já é um player antigo e tá aí só pra dar mais dicas nos comentários, mano, manda pros seus amigos aí, velho, que tão pensando em começar no jogo. Porque isso aqui ajuda demais o canal e ajuda também o seu amigo pra ele ter uma visão, né, diferente aí. Porque às vezes você vai falando, falando e o cara não entra na cabeça. Mas daí vem um terceiro elemento, leozístico. E dá a calma e a pessoa, caralho, da hora, vou começar o jogo agora. Então isso é uma boa aí, tá? Pra você dar dicas. E depois que você pegou isso no enrolo aí, começou bem, guarda pra Meryl, Leona. Ou até mesmo pra um momento que retornar o Black Asta, né? Porque o Black Asta vai ser um personagem que vai ser bem contínuo aí, no quesito de PvE, né? Lembrando que a gente tem que lembrar que o jogo é muito PvE, tá? Quem já joga há mais tempo não tem isso em mente, porque já faz tudo de boas, né? Porque tá se virando desde o começo. Mas galera que estiver começando, vai guardando pros personagens que são mais importantes PvE, tá? Espero ter dado todas as dicas possíveis. Tamo junto, valeu, até mais.